Olá, alunos! Nesse momento, vocês já devem ter iniciado as atividades de observação nas escolas. E essa atividade é uma atividade que deve ser registrada sistematicamente. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito do relatório dessa atividade. Então, terminando a observação, o grupo deve construir o relatório a respeito dessa observação. De que forma que nós construiremos esse relatório? Como já foi dito em aulas anteriores, esse relatório, ele trata de uma descrição das observações do contexto escolar Então, envolve descrições que foram realizadas a partir das observações, tanto da sala de aula, como em demais contextos que vocês puderam visitar. Então, biblioteca, sala de informática, sala de vídeo, espaços como os pátios, as escolas, tudo isso pode ser descrito nesse relatório. Inclusive, se houve alguma conversa com o professor e essa conversa vai auxiliar na construção do projeto integrador, essa conversa também pode ser descrita nesse relatório. Realizando essa descrição bastante sistemática, é preciso trazer alguns elementos que embasem essas descrições. Então, os estudos realizados durante a segunda semana da disciplina devem embasar as reflexões a respeito dessas descrições. Então, as reflexões, elas são embasadas teoricamente. E, por fim, o relatório também precisa contemplar uma discussão a respeito de como essa atividade de observação contribuiu para a construção do projeto integrador, que na verdade se apresenta no formato de uma videoaula. Bom, elenquei algumas questões que podem ajudar o grupo a realizar tanto essas descrições, como trazer alguns embasamentos teóricos para a discussão dessas descrições. Então, que questões são essas? Quais elementos da prática, então, que elementos que vocês observaram lá no contexto escolar são importantes para a construção do projeto integrador? Nesse momento, eu gostaria que vocês pensassem um pouco, que vocês refletissem a respeito das interações que ocorrem na sala de aula, dos professores com os estudantes, entre os estudantes, deles com o conteúdo que é trabalhado, que é abordado, que materiais que o professor apresenta na sala de aula, que chamam a atenção desse estudante, que materiais instigam uma participação maior desse estudante, porque esses elementos podem ser trazidos para o projeto integrador que vocês estão planejando. Uma outra questão a se pensar, como que nós relacionamos essas observações, essas questões da prática, esses elementos que vocês consideraram importantes para a construção do projeto integrador, aos documentos e currículos que foram analisados. Então, em que momento que as leituras que vocês realizaram durante a semana 2 apareceram na sala de aula? Em que momento alguns resultados de pesquisa poderiam ser aplicados a uma situação didática para favorecer aquelas interações que ocorrem? Então, é uma hora de se relacionar a teoria com a prática. Mais uma questão, o que você, observador, aprendeu com essa prática? Então, no momento que você estava na sala de aula, anotando, registrando, observando a forma como o professor conduz a aula, como ele organizou aquela sala de aula, como que os estudantes interagiram, o que eles perguntaram, o que você aprendeu com essa experiência? E, por fim, como o que foi observado se relaciona às teorias da educação? Nesse momento, você deve revisar algumas outras disciplinas que já aconteceram durante o curso, que apresentaram algumas teorias, que discutiram metodologias, metodologias ativas. Então, como aquilo que você observou, você consegue relacionar com algumas teorias que você já estudou no decorrer do curso. Pois bem, você vai encontrar, como recomendação na disciplina, no material que se encontra em atividades de apoio e no material que se encontra em aprofundamento, você vai encontrar algumas leituras, alguns vídeos, algumas bibliografias e alguns artigos que vão trazer esse embasamento teórico durante a escrita desse relatório. Então, consulta esse material, que esse material pode ser útil para a escrita do relatório. Como que vocês podem organizar esse relatório? Então, o relatório, ele contempla algumas partes principais. A primeira delas é a introdução. Você introduz o assunto a que se refere esse relatório. Então, esse relatório, ele está apresentando o quê? As descrições de uma observação. De uma observação de que contexto? Bom, o grupo pode apresentar descrições de sete contextos diferentes, porque é o número máximo de integrantes do grupo. Então, vocês podem trazer uma descrição resumida de cada um dos contextos que foram observados. Depois, vocês precisam descrever os objetivos desse relatório. Então, não é apenas trazer somente a descrição, mas trazer uma discussão a respeito dessa descrição e também relacionar essa descrição e essa discussão com o projeto integrador que irá preparar. Vai trazer a descrição propriamente dita e aqui vocês podem, no grupo, decidir uma melhor forma para realizar isso. Então, vamos descrever aula a aula. Nós observamos duas aulas, nós observamos quatro aulas, nós iremos escrever aula a aula ou faremos uma descrição geral do todo dessas aulas. E essas descrições já podem vir acompanhadas dessa discussão, desse embasamento teórico, ou pode ser um outro item. Pode vir somente a descrição e depois as discussões, ou discussões e descrição juntas no mesmo item. Aí o grupo vai decidir uma melhor forma de escrita. Depois, um item muito importante são as contribuições dessa atividade de observação para a elaboração do projeto integrador. Então, em que momentos que essas observações trouxeram elementos, quais elementos foram esses, exemplifiquem esses elementos e como que esses elementos serão utilizados no planejamento desse projeto integrador. Por fim, as considerações e aí vocês podem trazer considerações de como essa atividade é uma atividade que contribui para a organização de um planejamento futuro, como que essa atividade contribui para que outras práticas possam ser realizadas e até mesmo contribuições para as aprendizagens sobre a docência. E citem as referências que foram utilizadas. Então, todas as referências utilizadas na análise, no embasamento teórico, são referências que precisam aparecer ao final do relatório, no item referências bibliográficas. Então, o que nós já fizemos até o momento? Estudos e pesquisas a respeito do tema. Essa semana precisam finalizar as observações do contexto escolar. E a partir desses estudos e das pesquisas, das observações, nós iniciaremos uma próxima atividade da disciplina que é o planejamento da videoaula. Então, com os elementos dos referenciais teóricos, dos documentos e com os elementos da observação da prática, nós iniciaremos o planejamento da videoaula, o planejamento desse projeto integrador. Então, o projeto integrador, ele vai relacionar teoria e prática. E como questionamento para iniciar esse planejamento, eu deixo para vocês a seguinte pergunta. Quais elementos são fundamentais para esse planejamento? Então, de tudo o que vocês viram em termos de estudo e pesquisa, de tudo o que vocês viram lá no contexto escolar, quais elementos vocês utilizarão para o planejamento do projeto do grupo de vocês? Bom, novamente eu retomo essa tabela, porque no momento que iremos planejar essa videoaula, é importante ter claro quem fará o que. E isso já vem de aulas anteriores e também serve para a escrita do relatório. É muito importante saber quem fará o que, em que momento cada um participa e quais as contribuições que cada um traz para essa atividade. Então, novamente, retomem a tabela de planejamento semanal e organizem as atividades dessa semana. Lembrando que tanto o relatório como o projeto integrador são trabalhos realizados em grupo. Então, o grupo planeja a escrita do relatório e também o planejamento e a condução da videoaula, que são temas para as próximas aulas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto